Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Al Martinez Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje Vou vos trazer aqui Medal of Honor ok Já saiu também Age of Mythology Portanto E porque é que está a seguir ao sábado? Vocês sabem porque é que está a seguir ao sábado Porque amanhã vai começar duas séries novas no canal Ok Uma série, outra série Ou seja amanhã vamos ter Alô E Pokémon Ruby a começar também E claro vamos ter também o unboxing do novo monitor E vamos ter também um vídeo bacana a seguir E essas coisas todas Portanto já sabem fiquem por aí atentos amanhã Bem Pessoal aqui no Medal of Honor Ok Vamos estar aqui digamos assim Fazer a continuação do último vídeo Ficámos no elevador Portanto bora lá Fica raro aqui né Pá eu não gosto nada destas merdas mano Isto é tipo What the fuck Isso é para aqui Matias? Estás tudo queimado Oi 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 Que é isso? Que é isso? Tá vendo aí Pat order Meu Deus Eu morro ver O que é isto, pá? Find a way to the train station. O que é isto? O que é isto? O que é isto, pá? O que é isto? O que é isto, pá? O que é isto? 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 O gajo me deixa de disparar. Merda! É bom agora... Fizeste bosta, não é? Fizeste bosta, não é? Então, Matinas! O que é isto? Esta merda, Zé? Foda-se, eu estava mais perto desta merda! Foda-se! Foda-se! O que é isto? Explodir isto? Get the control tower and switch the... Ah, para ali... ... ... ... ... ... Vamos para a trás do tronco da opel. Vamos lá. Vamos para a trás do tronco da opel. Está bem amigo. Está bem. Já eu vou ter contigo. Arranha. Vamos para trás da cena. Para ali. Para trás daquela coisa. Para aqui. O objetivo foi concreto. Cuidado. Arranha o tronco. Olhe para trás. O que diabo? Eu não fiz nada mano. Bem. Bora lá. Estou a continuar. Se mais deve ser para sair. Não sei porquê. Não sei porquê. O que você está a meter mano? Não sei porquê. Pau. Quando eu pulo a bomba. Você vai ter que sair e pegar a cobre. Antes dos inspectores chegaram. Boa sorte Pau. Espero que nos encontremos novamente. Ele filtrou o perimetro. Vamos agora. quickly. Vamos agora. Rápido. Marcos. Como não estava ouvindo, Marcos. Seu falo é Moderno. O que é isso? O que é isso? Headshot! Headshot! Caraca! Estão ali já aqueles malucos! Que gajo ali que eu tenho que me matar primeiro? Não tem nada! Cá sirene! Cá carapuça! Maluco! Isto aqui não há sirene! Opa! Vem a merda da luz! Calma! Temos de passar aqui para baixo! Foda-se! O cabrãozinho esta a mandar-me uma luz. Por aqui por trás. Por aqui por trás. O cabrão está na mão. Eu quero que a mão está na mão. A gente vai vir para aqui. O que vamos entrar aqui Zé? Alguém pode explicar como é que você entra aqui? Só assim naquela. O que é isto? 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 Estou aqui a fazer tudo. Headshot. Agora. Não lá em cima. Só naquela. O que é isto? O que é isto? Não está aqui ninguém. Deixa eu ver aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Agora. Se tem um da tropa. Para baixo. Para aqui. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Porém. São um susto assim Zé. Vai ser para aquele lado. E vai a coer. para baixo. Para baixo. Olha. Pуютá. O que é isto? Tanto gajos aqui? Seja o manifesto de troupe Será que é lá para cima? Deixa eu ver se é para aqui para cima Fonix! Ai! Matei dois gajos Por que não se chamam de hoje aqui no quarto? Rabiscas aqui Rabiscas! Deixa eu ver o que é para aqui Barulhinho aqui O que é que há? Rabiscas! Não quero que há rabiscas Gosto disto Gosto disto Gosto disto Agora Estilo de Battle plan Oi! Opa! O que é isto? Um plano! Para aquele lado O que é isto? Olha só! Outra casa, não outra. Você não outra pessoal, bora lá. Só distribuir esses shots. Se estrear, explica. Edirando o Então! Conseguir o seu mal. Transformará armas! Transformará armas, Martínez. Nessa forma! Crecamos isso, cumprir! Vamos! Vamos à frente! Sentem-se o seu mal! Você é feliz! Quem é que tocou na porra da sirene, meu? Alguém tocou na porra da sirene, mano? Foda-se! Alguém tocou na porra da sirene, mano? Foda-se! Vai tocar nas sirenes e o caralho, essas minhas tigares, porra! Porra! Não é aqui também, zé! Foda-se! 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 Deixa este amigo! É aqui? É aqui mesmo, Fulix! E agora? Opa! Foda-se! Foda-se! Não foi? Oh, caralho! P resiliency! Foda-se! Opa! Opa! Ah! Ah! Olha-me isto agora! Espera aí que eu já te foto! E aí? Espirito? Espirito, jovem! Wtf... Foda-se que é isto, zé! 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 Eles podem sair daqui! Vai! Sniper! 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 Olha o cara do Sniperão! Já vim ali outro! Já vim ali outro! Fonix! Jesus! O que é isto? Bem pessoal, vamos com um meta de tempo! Bora lá ver o que vai nos seguir! Acontecer aqui a seguir, bora lá ver! Excelente trabalho na sua inteligência, misão de contas, Lieutenant. Esta informação será muito apreciada por unidades que avançam através de Normandie. Agora, para o seu próximo assinamento. As we speak, três divisions from the US 7 Corps are closing in on the second largest port in France, the city of Brest. The German commander of this port has over 50,000 troops in the region, as well as several heavy coastal defence batteries, which he's turned around to fire inland at our advancing troops. Command has put together a daring plan to improve the allied chances of capturing Brest. By securing a key estuary crossing into the region, we'll be able to move troops and armour in rapidly and apply more pressure to the besieged city. Time is of the essence, but we don't have enough armour in the area to punch through to the bridge, so we're going to liberate a King Tiger tank from the Germans. Thanks to the documents you acquired from the enemy command post, the OSS was able to quickly train a veteran American tank crew on how to operate this armoured behemoth. Lieutenant, they will be the men you lead on this mission. You'll meet them at a rally point on the outskirts of Landanao, a town about 25 kilometres north-east of Brest. Your assignment is a dangerous one. Capture a King Tiger, blast your way across enemy territory to the estuary, and hold the bridge until an allied tank unit from the 6th Armoured division can reinforce your position. Fighter Commander will be there to back you up and will give you all the artillery support we can muster. But I have a feeling the success of this mission may ultimately rest on the actions of one man. Good luck! Well, basically, we will have to take out a tank, the Tiger, as it is called. But guys, we will stay here, ok? In the next episode, you know what will happen. We will be able to play a tank with a tank, right? Well, stay here, and bye! Tchau!